Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor André e o assunto hoje é propriedade coligativa. Na verdade, são quatro propriedades, a tonoscopia, a ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. De todos esses nomes aqui, talvez o ebulioscopia te soe mais familiar pelo fato de você já ter aprendido ebulição, ponto de ebulição. Osmoscopia, talvez te soe familiar por te lembrar de osmose, e é isso mesmo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor através da adição de um soluto não volátil. Presta atenção no final da frase, tá? Ebulioscopia, o aumento do ponto de ebulição pela adição de um soluto não volátil também. Crioscopia, diminuição do ponto de congelamento pela adição de um soluto não volátil. E osmoscopia é o aumento da pressão osmótica através, de novo, da adição de um soluto não volátil. Então, gente, adicionar um soluto não volátil, ou seja, adicionar um sal ou açúcar, algo que não evapore facilmente, adicionar um solvente forma uma solução e cria essas propriedades coligativas, como tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Lembra das nossas aulas presenciais, quando a gente aprendeu que solução é uma mistura de solvente e soluto? Então, se você tem um soluto, um solvente, desculpa, e você adiciona um soluto, você cria efeitos coligativos nessa solução. E quais são os efeitos? A tonoscopia, a ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Então, vamos com calma, vamos começar com a tonoscopia, tá? Mas para entender tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor, a gente tem que entender primeiro o que é uma pressão de vapor. Então, vamos lá? Pressão de vapor, pressão necessária para que um líquido passe para o estado gasoso. Ou seja, uma vaporização pode ser por ebulição, pode ser pela própria evaporação. Tanto faz, tá? Olha só, nós temos aqui um líquido, vamos supor que seja água, pode ser, água num recipiente e um êmbolo móvel. O que é o êmbolo? Aquela parte da seringa, né? Que a gente puxa com o cabinho e ela fica ali variando o volume de dentro da seringa, tá? Eu tenho água no estado líquido e um êmbolo móvel. Para essa água passar para o estado gasoso, você concorda que esse êmbolo tem que subir? Porque precisa de um volume aqui de gás ocupando esse espaço, certo? Então, eu tenho água no estado líquido. Se eu deixar essa água aquecendo, uma parte das moléculas de água no estado líquido vão aumentar a agitação e vão passar para o estado gasoso. Mas para elas passarem para o estado gasoso, elas precisam empurrar esse êmbolo. Elas precisam vencer o quê? A pressão desse êmbolo sobre a superfície da água, certo? Dependendo da quantidade de calor que eu forneça, eu vou conseguir uma certa vaporização de água e chegar num equilíbrio. Nesse equilíbrio dinâmico, onde eu tenho água indo para o estado de vapor, mas eu também tenho vapor voltando para o estado líquido e o êmbolo fixo em um determinado local, em um determinado valor de altura. Tudo bem? Entenderam, gente? Então, esse êmbolo aqui é uma resistência que dificulta a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ou no caso, para o estado de vapor, certo? Então, a pressão de vapor do líquido é a pressão necessária para que esse líquido consiga vencer a pressão que esse êmbolo está causando e, vencendo essa pressão, o líquido possa entrar em ebulição ou possa vaporizar por evaporação, por exemplo. Tudo bem? Aqui, nós temos três líquidos diferentes com pressões de vapores diferentes. Olha só. Nós temos a acetona, que é um líquido volátil, então ela se vaporiza com uma certa facilidade. A água, que também é volátil, mas é menos volátil que a acetona, que se vaporiza com uma certa facilidade, mas menor. E o óleo, que é um líquido não volátil, que não se vaporiza. Está vendo? Então, são três líquidos diferentes com três pressões de vapor diferentes. Você percebe que quem tem a maior pressão de vapor, se vaporiza mais. Quem tem a menor pressão de vapor, se vaporiza menos. Então, quem tem a maior pressão de vapor, a gente disse que é o líquido mais volátil. A acetona, que tem a pressão de vapor maior que a da água, é mais volátil que a água, porque evapora com mais facilidade. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Na atmosfera, o peso da coluna de ar vai fazer o quê? Vai fazer o que o êmbolo fez naquele nosso slide anterior. Olha só. Esse peso sobre a superfície do líquido, quem vai exercer aqui na atmosfera, é a própria atmosfera, o peso da coluna de ar. Então, se eu pegar e colocar, por exemplo, esse copinho com acetona aqui, esse peso da coluna de ar é uma pressão atmosférica em cima da superfície desse líquido. Se eu colocar esse copinho com acetona numa região de menor altitude, você concorda que o peso da coluna de ar é maior? Então, para a água ou para a acetona passar de um estado líquido para um estado de vapor, você concorda que aqui é mais difícil? Porque a pressão atmosférica dificulta isso. Aqui já é mais fácil, porque a pressão atmosférica é menor. Tudo bem? Então, aqui, a pressão de vapor tem que vencer todo o peso dessa coluna ou se igualar a ele para que esse líquido entre em ebulição. Aqui, ele precisa se igualar a essa pressão atmosférica, que é menor. Por isso que se eu pegar, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja água. A água no nível do mar ferve a 100 graus. Agora, se eu pegar a água num nível mais elevado, por exemplo, a 750 metros de altitude, ela vai ferver com uma temperatura mais baixa. Por quê? Porque uma menor pressão de vapor já consegue se igualar ou vencer a pressão atmosférica. Tudo bem? Se a gente pegar como exemplo o Everest, no Everest a água ferve em torno de 76 graus centígrados. Enquanto que aqui, no nível do mar, ela ferve a 100, porque na maior altitude, menor pressão atmosférica, menor pressão de vapor, é necessária uma menor pressão de vapor para fazer esse líquido ferver. Tudo bem? Entenderam isso, gente? Então, pressão de vapor é a pressão necessária para que um líquido entre em ebulição. Tudo bem? Quem tem maior pressão de vapor tem maior volatilidade. Olha só, acetona, água e óleo no mesmo nível. Depois de um tempo, com os recipientes abertos, a acetona está num nível bem mais baixo, a água tem mais água e o óleo tem a mesma quantidade. Por quê? Porque a volatilidade da acetona é maior. A pressão de vapor da acetona é maior. E o que faz um líquido ter pressão de vapor diferente de outro líquido? A constituição da molécula. Moléculas mais polares têm mais atração umas pelas outras. Então, é difícil separar, por exemplo, moléculas de alta polaridade do estado líquido para o gasoso, que é a maior agitação. Moléculas menos polares ou apolares se desprendem mais facilmente. Então, a pressão de vapor acaba sendo maior. Tudo bem? Então, gente, a tonoscopia é o quê? É o abaixamento, é a diminuição da pressão de vapor através da adição de um soluto não volátil. Vamos supor que eu vou fazer um café e coloque água para ferver. Quando a água está sendo aquecida, a temperatura vai aumentando e a pressão de vapor vai aumentando junto. Dependendo do local que eu tiver, dependendo da altitude, eu tenho uma determinada pressão atmosférica sobre a superfície desse líquido, certo? Então, eu estou esquentando aquela água para fazer um café. E a temperatura está subindo, de 25 graus para 30, 40, 50. Se eu estiver no nível do mar, quando chegar a 100 graus, essa água começa a ferver. A pressão de vapor se igualou à pressão atmosférica e as moléculas começam a subir. Tudo bem? Agora, se eu adicionar um soluto não volátil, pode ser sal, pode ser uma colher de açúcar na água, essa adição de soluto não volátil faz o efeito da tonoscopia, que é diminuir a pressão de vapor. Tudo bem? Então, aquela minha água que estava fervendo a 100 graus, quando eu joguei açúcar lá para fazer o café, a água passar docinha já fazendo o café, quando eu joguei o açúcar, baixou a pressão de vapor e ela parou de ferver. Ela vai voltar a ferver? Vai, mas com temperatura maior. Tudo bem? Então, olha aqui o exemplo. No gráfico, pressão de vapor em relação à temperatura. Nessa temperatura aqui, vamos supor que aqui seja 25 graus, o éter tem a pressão maior do que a do álcool e a pressão de vapor do álcool é maior do que a da água. Então, o éter é o mais volátil, o álcool tem uma volatilidade intermediária e a água é a menos volátil dos três. Tudo bem? Então, aqui são três solventes puros, o éter, o álcool e a água. O mais volátil é sempre o que está aqui, o menos volátil está aqui embaixo. Tudo bem? E se eu pegar e comparar o solvente e a solução, olha só. Nessa temperatura, vamos imaginar que seja 25 graus, tá? Nessa temperatura, né, eu tinha uma pressão de vapor do solvente aqui, ó, x. Quando eu adicionei açúcar, o solvente virou uma solução. E a pressão de vapor fez o quê? Para a mesma temperatura aqui, ó, diminuiu. Tá vendo? Em toda a curva aqui, ó, a pressão de vapor do solvente é sempre maior que a pressão de vapor da solução. Por quê? Porque para ser solução, foi adicionado um soluto não volátil. E o soluto não volátil abaixa a pressão de vapor. Tudo bem? Então, tonoscopia é o abaixamento, a diminuição da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil. Tudo bem? E a ebulioscopia? Ebulioscopia é aumentar o ponto de ebulição também pela adição de um soluto não volátil. Imagine aqui que eu tenho água pura. Eu aqueço essa água no nível do mar e ela começa a ferver a 100 graus. Tudo bem? Agora, imagine que nesse mesmo recipiente, agora eu coloquei soluto. Pode ser açúcar, pode ser sal, pode ser um soluto não volátil qualquer. Você percebeu, ó, que passou um tempo de aquecimento e ela não está fervendo. Continua aquecendo e ela começa a ferver numa temperatura acima de 100 graus. Porque quando eu adicionei um soluto não volátil, eu criei a ebulioscopia. O aumento da temperatura de ebulição. Vamos voltar naquele exemplo do café. Eu estava fervendo água para fazer café. Quando eu joguei açúcar naquela água fervendo, ela parou de ferver, certo? Porque por tonoscopia, a pressão de vapor diminuiu. Mas eu também posso dizer que a água parou de ferver porque por ebulioscopia, a temperatura de ebulição subiu. Aquela água doce agora, ela vai voltar a ferver, mas com uma temperatura maior. Tudo bem? Então, o que a gente usa? Para que a gente usa isso, professor? Olha só. A gente sabe que um motor de um carro, por exemplo, funciona com água refrigerando ele, né? E o motor trabalha com temperaturas ali, perto dos 90 graus. Se a gente deixasse água pura no radiador, ela ia ferver e ia estragar o motor, concordam? Agora, se a gente adiciona um soluto não volátil naquela água, a gente aumenta o ponto de ebulição dela. E o motor, aquela água que virou uma solução, vai ferver com temperatura acima de 100 graus. Entenderam? Então, por isso que a gente, quando baixa o nível de água no radiador, a gente não coloca água. A gente coloca o quê? Uma solução. Um fluido de radiador. Por quê? Porque lá dentro tem soluto não volátil que sobe o ponto de ebulição. E o motor trabalha em altas temperaturas e a água não ferve. Tudo bem? Isso é um princípio aí de se utilizar a ebulioscopia, tá? Crioscopia. Crio, te lembra o quê? Gelo, congelamento, certo? A crioscopia é a gente diminuir o ponto de congelamento pela adição também de um soluto não volátil, tá? Então, vamos supor. Eu tenho água e a temperatura de congelamento da água é de zero grau, certo? Se eu adicionar açúcar, glicose, sacarose, qualquer tipo de soluto não volátil nessa água, vai acontecer o quê? Vai abaixar a temperatura de congelamento. Se a água congela a zero grau, quando eu adicionar um soluto não volátil nela, ela vai passar a congelar com temperaturas inferiores a zero grau, tudo bem? Então, em países que têm invernos muito rigorosos, países que são muito frios, os caras colocam, por exemplo, já uma solução no radiador do carro chamada de anticongelante, que na verdade é uma solução com bastante soluto não volátil para baixar bastante o ponto de congelamento e a água não congelar nos invernos ali de menos 5, menos 10, menos 15 graus. Numa Sibéria da vida, se não tiver fluído anticongelante na água que vai no motor do carro, a água congelaria, a gente sabe que quando a água passa para o estado sólido, o volume aumenta, essa expansão ia detonar, ia quebrar todo o motor do carro, tudo bem? Em países que têm muita neve também, geralmente passa aquele caminhão jogando sal na água, porque o soluto não volátil abaixa o ponto de congelamento. Baixar o ponto de congelamento também está baixando o ponto de fusão. Então, se a água derrete a zero, o gelo, desculpa, derrete a zero grau, quando eu jogo um soluto não volátil, ele passa a derreter, por exemplo, a menos 5, menos 8. Então, num país, numa cidade que esteja a menos 4 graus, numa temperatura de 2 graus, desculpa, numa temperatura de zero grau ou menos 1 grau, o gelo ainda está formado. Se eu jogo sal no gelo, eu baixo a temperatura de congelamento ou difusão, que é a mesma, baixo lá para menos 8, então nessa temperatura de menos 2 da cidade, o gelo começa a derreter. Então, isso é uma aplicação da crioscopia, tudo bem? E a osmoscopia, que te lembra a osmose, é o aumento da pressão osmótica através da adição de um soluto não volátil. A gente sabe que a osmose é o quê? É a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Através de uma membrana semipermeável. Vamos supor aqui que eu tenha uma membrana semipermeável e água dos dois lados. Isso aqui está equilibrado porque a concentração é a mesma, na verdade é um solvente puro. Se eu colocar uma certa quantidade de soluto não volátil desse lado, o que vai acontecer, gente? A água vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Se eu colocasse um êmbolo aqui em cima, você concorda que, depois de adicionar o soluto, esse êmbolo ia subir? Então, esse êmbolo subindo representa a pressão osmótica do quê? Do meio mais concentrado puxando a água que vem do meio menos concentrado. A pressão osmótica é representada pelo π, o mesmo π que a gente usa em matemática, aquele símbolo é o símbolo de pressão osmótica. Se eu aplicar uma pressão aqui, impedindo que essa água suba para cá, essa pressão aplicada aqui vai ser a mesma pressão com que a água está tentando vir para cá, ou seja, a pressão osmótica. Você concorda que quanto mais concentrado tiver aqui, mais essa água vai subir? Porque maior vai ser a pressão osmótica. E o aumento da pressão osmótica a gente chama de osmoscopia, aumento pela adição de um soluto não volátil. Tudo bem, gente? Até aí, tudo bem? Então vamos para essa tela aqui, que é aqui que começa a parte de cálculo. Eu não vou entrar agora nessa parte de cálculo, porque a nossa aula está bem em cima da teoria só. Mas olha só, o efeito coligativo. Um efeito coligativo é uma modificação que ocorre em certas propriedades de um solvente quando adicionamos nele um soluto não volátil. Essa modificação só depende do número de partículas, moléculas ou íons dissolvidas, e não das suas naturezas. O que quer dizer isso, professor? Olha só. Vamos supor que eu pegue um copo com um litro de água e coloque nesse copo um mol de NaCl. Você concorda que um mol de NaCl vai produzir um mol de Na⁺ e um mol de Cl⁻? Então eu vou ter dois mols de partículas e eu vou ter um certo efeito coligativo, tudo bem? Mas se eu colocar esse sal, CaCl2, ele cai na água, ele vira o cálcio 2⁺ e dois mols de Cl⁻. Então um mol de NaCl gera um mais dois, três mols de íons ou três mols de partículas, tudo bem? Esse efeito coligativo vai ser maior. Então se eu comparar, por exemplo, o efeito coligativo de um mol de NaCl com o efeito coligativo de um mol de CaCl2, o efeito vai ser maior em quem gerou uma maior quantidade de partículas, independente da natureza, se é iônico ou se é molecular. Tudo bem? Olha só, então de todos esses sais aqui, o que gera o maior efeito coligativo é esse aqui, esse cloreto de estanho e esse sulfato de alumínio, porque eles geram cinco mols de íons. O efeito coligativo dos dois é o mesmo. Eles vão produzir num solvente o mesmo abaixamento de temperatura de congelamento, o mesmo aumento de pressão osmótica, eles vão produzir o mesmo aumento de temperatura de ebulição e a mesma diminuição na pressão de vapor. Por quê? Porque eles geram a mesma quantidade de partículas na solução, independente da natureza. Tudo bem? Nessa próxima tela vai ficar um pouco mais claro. Olha só. Peguei um pouco de água e joguei um mol de NaCl, em outro recipiente a mesma quantidade de água, joguei um mol de glicose, e num outro recipiente com a mesma quantidade de água, dois mols do quê? De glicose. Você percebe que o sal de cozinha, por ser um composto iônico, ele cai na água e gera o Na⁺ e o Cl⁻. Então, um mol de sal gerou dois mols de partículas. A glicose, quando cai na água, só se dissolve, mas não se dissocia. Então, um mol de glicose sólida vira um mol de glicose aquosa, ou seja, um mol de partículas. Tudo bem? Se a gente comparar aqui só a glicose com o sal, você concorda que se eu colocar um mol de cada um em recipientes distintos, o efeito coligativo do NaCl vai ser maior? Agora, se eu colocar em outro recipiente dois mols de glicose, o efeito coligativo vai ser de dois mols de partículas. Ou seja, a temperatura de ebulição de dois mols de glicose vai ser a mesma de uma solução com um mol de NaCl, porque esse um mol de NaCl gerou dois mols de partículas. Então, compara agora só o NaCl, um mol, um mol de NaCl e um mol de glicose. Olha só, vamos analisar? Se eu colocar aqui um recipiente com um mol de NaCl e um de glicose, qual vai ter a menor pressão de vapor? Vamos ver? A menor pressão de vapor é do NaCl. Por quê? Porque o efeito tonoscopia é maior em quem gera mais partículas. Tudo bem? Esquece esse aqui, tá? Vamos trabalhar só com esses dois aqui de cima. E o maior ponto de ebulição, quem vai ter? O NaCl, porque como tem maior número de partículas, aumenta mais a temperatura de ebulição. E quem vai ter o menor ponto de congelamento? O NaCl também, porque por crioscopia, dois mols de partículas baixa mais a temperatura de congelamento do que um mol. E quem vai ter a maior pressão osmótica? O NaCl também, porque pelo efeito coligativo osmoscopia, quem gera mais partículas aumenta mais a pressão osmótica. Tudo bem? Quem vai ter a maior pressão de vapor? O C6H12O6, porque se ele gera um menor número de partículas, ele diminui menos a pressão de vapor. O efeito tonoscopia na glicose vai ser menor. Tudo bem? Quem vai ter o menor ponto de ebulição? A glicose também. Porque se eu coloquei menos partícula, ela aumenta menos o ponto de ebulição. Assim como diminui menos o ponto de congelamento, e aumenta menos a pressão osmótica. Opa, desculpa. Aqui, o ponto de congelamento vai ser maior, desculpa, do que o do sal, porque a glicose, por gerar menor quantidade de partículas, ela acaba baixando menos o ponto de congelamento. Então, o ponto acaba sendo maior. E a pressão osmótica da glicose vai ser menor também. Por quê? Porque só um mol de partícula não consegue aumentar a pressão como dois mols de partículas, como é o caso do NACL. Tá bom? Gente, dá uma revisadinha, compara essa aula com o material que você tem, e a gente volta a conversar novamente de efeito coligativo no grupo de WhatsApp. Tá bom? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho